Este é o Redmi Buds 3U, um dos novos lançamentos da Xiaomi de fone TWS custo-benefício do momento. E olha, eu posso já dizer que pelo preço que ele está sendo vendido, eu gostei bastante. Mas você vai conseguir conferir todos os detalhes depois da vinheta. Redmi Buds 3U ou Redmi Buds 3 Lite, porque eu também vejo em alguns outros países dando esta nomenclatura para este fone. A gente consegue dar uma olhadinha na sua caixa, que temos escrito Buds 3, e aqui na parte em chinesa seria o Yu. Comprei aqui a versão chinesa, eu importei da AliExpress, não tive taxa, até porque o precinho aqui, ele é muito bom, e chegou bem rápido também. Então eu vou deixar links na descrição para você tanto comprar para importar, e se caso já estiver disponível aqui no Brasil, vou deixar também de links de lojas nacionais para você também. Quem sabe depois dessa análise que eu vou trazer, se caso se interesse, compre também o seu Redmi Buds 3 Lite ou Yu. Olha, eu gostei bastante desse fone, eu tenho que confessar, eu realmente já abri, já mostrei um pouco para você, e agora eu vou te mostrar um pouco dos detalhes sobre ele. Eu vou começar aqui falando sobre a sua case, né? É uma case fina com um formato retangular, sua estrutura, ela é feita de plástico, e é um plástico com uma qualidade um pouco inferior, comparado a alguns outros fones da Xiaomi ou até de outras marcas, mas não é ruim. Na sua parte aqui de trás, nós temos a logo da Redmi, e na parte de baixo, nós temos a sua porta do tipo C. Não tem aqui presente, seja na parte externa da case, ou até mesmo na parte de dentro, o botão para deseparear o Bluetooth, ou para desconectar o Bluetooth, que fica mais fácil de ser dito, né? Não temos de presente aqui dentro. Mas pela proposta e pelo preço, isso não é um problema, desconectamos diretamente no dispositivo ou no celular. Mas agora vamos lá, vamos realmente ver aqui o fone, e olha só como é que ele é. Um design diferenciado, fugindo do design do Redmi Buds 3 normal, e também das linhas dos AirDots. Eu particularmente achei bem legal, e já quero aqui já mostrar para você como é que fica no ouvido, né? Nós temos aqui a informação de cada parte da orelha, né? Onde o R seria a parte direita e o L a parte esquerda. Olha só, estou aqui com ele na orelha, e você já consegue ter uma noção como é que fica, se ele fica perceptível, se não fica, se a segurança é boa. Vamos aqui testar, deixa eu só ajeitar para ver se está certinho. Maravilha, vamos lá. Para o lado, para o outro, mexendo bastante, não sinto nenhum tipo de medo de acabar o fone caindo do ouvido, nada disso, e nem também nenhum desconforto. Mas deixa eu te mostrar mais um pouco em detalhes como é este fone. Nós temos aqui então, né, esse formato, que tem essa pontinha aqui na estrutura do fone, só que na verdade não é a estrutura dele não. Isso aqui é uma borracha que pode até ser retirada, não há necessidade disso, mas você tem esta possibilidade. E eu aqui, quando eu coloco no ouvido e vejo a área em que está posicionado esta borracha, eu imagino que seja para você conseguir deixar o fone da melhor maneira fixa no ouvido. Porque como nós temos esta pontinha aqui, o correto então seria nós colocarmos totalmente para baixo de uma maneira que o fone fique bem conectado aqui na parte do canal do ouvido. E além disso, nós temos aqui os seus dois pininhos magnéticos para o carregamento da case, fechando junto com a sua borrachinha para a entrada no canal, dando este aspecto de design para o Redmi Buds 3 Lite ou U. E uma coisa também interessante de se falar aqui sobre a sua case, deixa eu colocar aqui novamente para você até ver junto comigo, é que ela é uma case realmente bem compacta. Perceba que praticamente o fone, ele já abrange toda a parte de dentro aqui da case. E daquilo que eu mencionava, por ser um fone em custo-benefício e pela proposta ele traz um aspecto legal em design e em estrutura, porque essa sua tampa, ela é uma tampa boa, mas ela não é tão boa como alguns outros, ela é um pouquinho magarradinha, bem de leve. Se caso você não tem outros fones da Xiaomi para fazer um comparativo, você nem vai perceber. Mas como eu estou sempre aqui trazendo análises, eu sinto que ela é um pouquinho mais rígida comparado a algumas outras cases. Mas ela é boa, ela realmente tem uma boa pressão para fechar, ela só realmente vai conseguir ficar totalmente aberta, dependendo já do grau, do ângulo que está a abertura da tampa, para que ela realmente fique fixa. Então você não vai ter problemas em deixar um bolso, numa bolsa, e sem querer que a tampa da case abrir. Em questão de qualidade sonora, esse fone, ele me surpreendeu bastante, porque aqui nós não temos o cancelamento de ruído. Presente neste fone, como há em alguns outros que são mais caros, mas a qualidade sonora em si é boa. Nós temos aqui a tecnologia do Bluetooth 5.2, algo que é muito bom, porque é um Bluetooth bem atual, que ajuda a você ter uma melhor conectividade entre o dispositivo e os fones de ouvido, e também é um tipo de tecnologia que ajuda a você não consumir tanta bateria. Em questão de bateria, aqui dentro do fone, nós temos aí uma duração de 5 horas, proposta pela Xiaomi, e um total junto com a case de 18 horas. A Xiaomi vem prometendo também uma boa experiência em jogos. Eu vou mostrar aí para você um breve teste de jogos para ver como é que fica o delay e a qualidade dele, né? Então você já conseguiu agora ter uma noção como é que fica a qualidade. O delay vai existir, não tem jeito, sempre vai ter um pouquinho, mas a qualidade em si, a velocidade, eu não achei ruim pela proposta do fone, está muito boa. E não para por aí não. Também temos funcionalidades aqui dentro, porque se você perceber, eu mostrei aqui a parte de dentro aqui do fone, mas também temos a sua parte externa. Enquanto o seu fone, ele é totalmente liso, né? Que nessa cor preta em que eu tenho, perceba que a área traseira dele, além de lisa e brilhante, também tem um botão para você conseguir realizar comandos quando você está com o fone, seja no ouvido ou seja até sem ele também, né? Mas que comandos são esses, Eliseu? Você vai conseguir dar play e pause com esse fone pressionando um dos lados do fone, né? E você ainda consegue pular uma música dando dois toques em algum dos fones para isso acontecer. Num vídeo também, isso vai acontecer da mesma maneira. E além disso, você consegue também chamar o assistente de voz do Google dando três cliques em um dos fones. E não para por aí não. Caso você receba uma chamada, você clicando duas vezes em um dos fones, ele irá ativar para você conseguir falar aí com a pessoa e dando os três cliques, seja já na chamada ou enquanto estiver tocando, você irá rejeitar a ligação. E a chama aqui também promete quando você está em uma ligação que vai melhorar a qualidade para você ouvir a pessoa e a pessoa te ouvir também. O microfone também aqui presente é um microfone legal pela proposta que temos aqui no fone, dá para você ouvir com clareza sem problema nenhum. Eliseu é o melhor do mercado? Não, não é isso. Mas você vai conseguir utilizar ele sem ter problema nenhum. E além de tudo isso, ele ainda vem com a proteção IP54, protegendo o seu Redmi Buds 3 Lite ou UF de poeira e também de água. E depois dessas informações que você recebeu sobre o Redmi Buds 3 UF, o que você acha? Será que seria uma opção interessante para você? Bem, você pode olhar com calma, mas enquanto isso, você se inscreve no canal para quando eu lançar um conteúdo novo. seja sobre ele que eu vou trazer comparativo do Redmi Buds 3 UF com outros fones de ouvido ou sobre celulares ou outros produtos eletrônicos que você tem interesse, se inscreve no canal e também ativa o sininho de notificação para sempre ficar ligado quando eu lançar vídeo novo no canal. Mas agora eu vou deixar o fone um pouquinho de lado para mostrar o que vem dentro da caixa do Redmi Buds 3 UF. que é uma caixa bem simples, lembra até um pouco a do AirDots 3. E deixa eu abrir aqui ela, vou abrir aqui na parte de baixo, tem que abrir tanto por cima quanto por baixo aqui nessa caixa. E temos aqui dentro o seu manual, como eu já informei, ele está totalmente em chinês porque eu comprei a versão chinesa. E temos também aqui a borrachinha não somente para a área do canal do fone, não. Temos também para a área que fica ao redor do corpo, da estrutura do fone que eu já mencionei aqui que é pontuda e caso aquela acabe sendo danificada, você tem uma extra para poder utilizar no seu Redmi Buds 3 UF. E além disso, nós temos aqui também e acabou, era só isso mesmo porque aqui no Redmi Buds 3 UF, pelo menos esta versão que eu comprei não vinha com cabo de carregamento do tipo C, o que não é um problema é que todos os celulares praticamente hoje que são vendidos já vem com o tipo C de carregamento e você pode utilizá-lo para carregar o seu fone e a sua case. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal e vem fazer parte da família. Bem, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.